A receitinha de hoje é uma limonada suíça com leite de coco e leite integral Nós vamos fazer um suco de limão aqui com casca Para não amargar, eu corto o limão em quatro partes Tiro esse miolinho branco aqui do meio e tiro o pezinho aqui do fundo Vou cortar para vocês verem, tiro aqui essas pontinhas E aí eu corto e tiro essa parte do meio Assim a limonada suíça fica muito tempo sem amargar Mas o pulo do gato da minha limonada suíça é que eu coloco leite para bater Depois que eu bato isso aqui tudo, eu bato ela com um pouquinho de leite E um pouquinho de leite de coco em pó Quem não tiver leite de coco em pó pode fazer com leite normal mesmo Vou fazer aqui para vocês verem como que fica e o tanto que ela é saborosa Eu vou colocar primeiro a água Gente, quantidade vai depender da quantidade de limonada que vocês vão fazer, tá certo? Eu vou colocar o limão todo para bater aqui Eu não coloco ele nem com leite agora, não coloco ele nem com leite de coco e nem com açúcar E o limão a gente lava com água e sabão, esfrega a buchinha nele aí Agora eu vou bater tudo isso, vou coar e depois eu vou adicionar leite, leite de coco, gelo e açúcar a gosto Bora bater isso aqui Vamos passar isso aqui agora pela peneira Dá muito bagaço, viu? Então vocês vão ter que peneirar ele aí às vezes até de duas vezes Igual no meu caso aqui, que eu estou fazendo muita coisa E aí quando vocês passarem pela peneira Vocês colocam um pouquinho de água por aqui, ó Porque a quantidade de água da primeira vez é insuficiente Então já coloca aqui na peneira para já lavar todo o suco de limão que fica aqui nessa palha Pessoal, eu coloquei açúcar aqui no fundo do copo do liquidificador Esse aí fica a gosto, se vocês quiserem adoçar com adoçante Com qualquer tipo de adoçante ou xilitol Vocês fiquem à vontade, tá? Ó, passa na peneira de novo Porque acaba que passa um pouquinho de bagaço Peneirou de novo Colocar aqui, ó Meia xícara de leite de vaca Landa, se tá doida e colocar leite no limão Vai azedar Gente, não azeda, não talha A quantidade é muito pequena Aqui tem mais ou menos, ó Uma colher de sopa, duas colheres de sopa de leite de coco Para essa quantidade que eu estou fazendo Vou bater aqui no liquidificador agora Até ficar bem misturadinho E nós vamos experimentar para ver como é que ficou Meus amores, o suco ficou meio forte Aí o que eu vou fazer aqui? Ao invés de colocar mais água Eu vou colocar o gelo Para bater aqui dentro Depois, se houver necessidade Eu coloco um pouco mais de água Agora vamos misturar as duas partes E experimentar E ver como é que ficou Vem, gente Tomar limonada suíça conosco Tá bom E para quem gosta da combinação limão e hortelã Ou limão e capim-cidreira Pode colocar qualquer uma dessas folhas Fresquinhas, verdinhas Para bater junto com o limão E dar um sabor todo especial A sua limonada suíça com leite de coco Espero que vocês tenham gostado do vídeo da receita E que façam essa delícia refrescante Aí na casa de vocês Um abraço carinhoso para quem me assistiu até o final E até o próximo vídeo Tchau, pessoal!